Ah, mano, voltei aqui no novo simulatorzinho, né, estilo anime Fighters, cara Bora ir pra próxima área logo, mano, a gente já tá com o vídeo 8k, o nosso dano aumentou bastante E é o seguinte, tem um bushzinho aqui que eu não tinha visto como é que usava, mas é igual no pet simulator, velho A gente simplesmente vem aqui no Exclusive Shop e desce e já tem os bushes, tá ligado? É muito igual, mano, na moral Bora usar aqui então, vamos ver, né? Ah, já buffou bastante, mano Caraca, buffou muito, olha a velocidade que o Bob tá morrendo, o Bob é simplesmente o Madin Buu em Dona e Base, cara Já conseguimos aqui bastante, o problema é que o outro boss, esse daqui tem eu acho que 80k, 40k, mano Eu não sei ainda, deixa eu carregar ele de novo, eu nem tinha visto a vida dele, velho Na moral, esse daqui tem 655k, beleza, e agora o Majin Buu, ele desespaldou, por que Majin Buu? Aí, 40k, é, eu vou no outro boss, mano Vamos juntar aqui, ó, 150kzinho, eu acho que vai ser bem rápido, galera Se eu deixar farmando no Bills aqui, a gente tá bem forte Então bora focar ele aqui por enquanto, né? Falta pouco aqui, mano, 1kzinho e morreu, mano, derrotamos o Bills logo, cara Agora sim, Stonks, hein? Já conseguimos ir agora pra Rá, mano Grande Cia, já sei, né? One PCzão aqui, certeza, né? Não tem como, cara Mano, já tô vendo ali que o Milhawk é um mythical, né? Pelo parece E depois vai ser o Mítico, né? O Doflaminho já tá ali, cara Bora então ir comprando Nossa, é 2k e 500, deixa eu colocar o auto-open aqui Que se não, a gente vai demorar um ano, né? Só ficando aqui clicando Pronto, coloquei, bora ver o que a gente vai ganhando Ah, mano, o Luffy, cara, você tá vindo o Luffy? Por favor, velho O Luffy é o protagonista e tá vindo com o pior, velho, como assim? É anime fighters total, né, galera? Até os protagonistas vêm ruim aqui, não é possível Ah, mas a gente ganhou uma anime ali, suave, velho Depois a gente equipa 14%, já é uma sortezinha aqui da boa, cara Vamos tentar ganhar um Zoro, por favor, mano Vem o Zoro ali, velho Na moral, o Zoro é 30%, é tipo, muito fácil de pegar, cara Ou não é o Zoro? Eu acho que é o Zoro, né? Pelo cabelinho ali meio espetado, velho Beleza, a gente já consegue aqui desequipar o nosso Goku E agora vamos colocar aqui a anime Bora então também, galera, fazer ele gold, cara Porque eu tenho bastante aqui gema Então a gente vai conseguir Vamos voltar lá pra primeira área GG, né? Vamos transformar aqui, ó, todos os Luffyzinhos em 100% de chance Rapaz, já vem 100%, né, cara? Beleza, fizemos um golden Agora bora ver a força dele Nossa, mano, é pior que nem passou Então deixa pra lá, né? Vamos voltar lá pra terceira área Derrotamos aqui o Doflamingo Brabo, bora gastar É assim, hein, aqui Pega tudo, rapaz Tomara aqui que a gente tenha sorte Opa, pegamos o Zoro Caraca, o Zoro aqui tá bonitão, né? Só tomara aí que não tem o copyrightzinho Que os personagens tão tão igual, velho Olha isso, tipo, tá muito igualzinho E pode acontecer, né, cara? É por isso que já tinha que dar uma mudada aqui Que, meu amigo, o Luffy tá igual O Zoro tá igual Olha o medo, né, velho Opa, pegamos, galera Pegamos, mano Um personagem 1% É a Nicorobin, cara Nice Olha, caraca, mano GG GG, velho A Nicorobin tá muito forte, velho Que isso Nossa, agora esse boss vai em 2 segundos, né? Pro Belelé Não tem como não Vai ser Belelé mesmo Falando aqui Rapaz Não, não Pegamos a Nicorobin Caraca Ô, tá da hora, tá? O Drip tá monstro Beleza Vamos ver a habilidade Vai sair as mãozona aqui Da Nicorobin, né? Que a fruta dela É criar, tipo, assim, mano Mãos nos lugares Tudo mais Ah, velho É um socão Mentira Beleza Beleza Ah, não, velho Bora comprar mais um aqui Que a gente consegue, né? Agora vai acabar o nosso dinheiro Hum, infelizmente, né, mano? Agora, inclusive Já deixa eu usar de feed E eu vou fortalecer aqui Deixa eu ver a Nicorobin, né, mano? Acho que eu vou deixar mais forte aqui Vou gastar os ouros, mano É Eu vou gastar os ouros Vou deixar aqui tudo de feedzão Insano Gasta tudo aqui Beleza E eu vou deixar só a Nami Pra qualquer coisa Da próxima vez a gente upar ela, né? Agora ela já tá mais forte A Nicorobin Vamos equipar e desequipar Porque aqui tem que ficar desequipando E equipando na hora, velho Do boss Então, agora sim Tá tudo certinho E a gente tá com 34k de gema, mano Eu tô pensando 30k, né? Eu tô pensando em bufar lá As habilidades, né? Porque tem uns bushzão, mano E provavelmente vai ser dano Porque é o que a gente tá precisando A próxima área custa 700k Já é É, já é bem carinho, mano Vamos agora lá voltar Pra Nami Ok? Vamos aqui no upgrade Vamos colocar aqui, mano Fighter the Mage Nossa Falta pouquinho, hein? Ele é o melhor, né? Upgrade Não tem jeito, galera Eu vou colocar esse daqui More gems E aí depois eu coloco More Fighter the Mage, né? Isso aí, velho Então vai ser isso Eu vou colocar depois O dano E aí depois Mais gema ainda Cara Vai ser esse nosso objetivo E aí a gente já completa Aquilo ali Das gemas, né? Agora sim A gente já tá com as gemas, mano 34k Vamos voltar lá pra Nami Que vou comprar Esse bushzinho, rapaz É penúltimo, né? Então é tipo Um dos mais fortes O próximo custa 174k Que isso Será que eu consigo Aqui, ó Comprar outro? Ah, mano Eu vou desses Orbs Rich Só que até agora Eu não sei, galera Se você saber O que faz, velho Comenta aí Porque literalmente, mano Eu não tô manjando Desse upgrade, não Bora colocar pra focar O boss Enquanto a gente Abre aqui Mais Star, galera Se a gente ficar aqui, ó E é muito GG A gente abre Enquanto o personagem Fica acertando o boss Mano, agora sim Peguei dois Sanji aqui, mano E o bicho é brabo Olha isso Mais forte que os meus Outros dois personagens E eu já vou equipar eles, cara É, brabo Agora sim, mano A gente vai estar com dois Sanjis Manda aqui pro Doflamingo Os personagens mesmo E agora, velho Usa tudo de feed Aqui na Nicorobi, galera Tá com 623 de dano, velho Perigoso ficar com 1k de dano ali E eu nem vou usar aqui Ah, é A Nami eu vou deixar Pra transformar em Golden Porque vai ser muito bom E a Nicorobi aqui Eu continuo pano, né Level 668 Que que é isso, galera Agora tá absurdo, mano Esses personagens E eu acho que não Dropou aqui, meu Yenzinho do Doflamingo, cara E eu fico triste Mas beleza Vamos voltar lá pro início Porque agora eu vou tentar fazer Eu vou arriscar, mano Eu quero arriscar essa Nami aqui, ó Pra gente ver, galera 50% de chance, mano Se eu não, se eu não, se eu não Por favor, por favor Que vem, 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 vem Não A gente perdeu, cara E esse Sanji? Nossa, 37% Sai fora Imagina perder essa Nicorobi Caraca, velho Aí não, né Aí não A Namizinha ali A gente até arrisca Mas a Nicorobi ali Que é lendária 1% A gente não pode não Nem o Sanji Que é muito forte E acabou meu boost, mano E agora, velho Caraca Tem como pegar boost, mano Ou é só no diário Eu acho que é só Na recompensa diária, né, galera Porque teria que ter Tipo um NPCzinho Ó lá no pet simulator Cadê, mano, ó Copia isso do pet simulator Pra chegar Vai boost de graça Tá ligado? Os balzão que tem E, mano Agora eu vou comprar aqui Algumas Game Pass Pra gente ficar como Tunado, né, velho Muito mais forte E agora, galera Inclusive, mano A gente tá com a tag Youtuber aqui Olha isso, mano Da hora demais E agora, né Bora testar aqui, né, velho A gente agora tem o Auto Open 3, mano Insano Ancomum Vino, mano Vamos tentar a maior Sorte aqui, cara Nossa, deve ser muito Mano É muito absurdo Tá bom Tá bom É muito absurdo Deixa eu já mandar Aqui os personagens Aqui, né Vamos colocar aqui Um Equipe Bash Ok Mano Olha a velocidade Que a gente tá derrotando Esse boss Tá bom, né, velho Tá bom Cara, a gente dropou Uma Nami Ah, não Essa Nami aqui Mano, a gente Essa Nami com Solid Gold Solid Gold Shine, tá ligado Eu acho que é de alguma Game Pass, né Não é possível É, ó Esse Magic Capsule Caraca, mano Eu nem li muito aqui As Game Pass Mas olha isso 400% Lucky Cara, vamos continuar Girando aqui, né, velho Ih, mas nós tá sem game, mano Vamos ativar o 2 Clicker aqui Já pra amassar Esse do Flamingo Será que tá nas configurações? Não Beleza Então a gente tem que ficar Clicando, cara Ou será que já tá? Tá ligado? Eu acho que já tá Provavelmente Vamos amassar Esse do Flamingo A gente tem aqui, mano Alguma poção É, a gente não tem Mas tranquilo, né, cara Vamos derrotando aqui Esse do Flamingo Até que a gente consiga aqui Agora Magnetezinho, né Não vão precisar Buscar Bora continuar abrindo, velho Beleza Zoro Zoro, tá O Zoro Zoro é razoável, mano Mas agora Eu quero ganhar A Nekorobi Tá com um bilhão De Game Pass de sorte Aqui Não é possível Que não venha agora, né E é Mesmo assim Tá raro O negócio Tá até isso aqui Que isso Tamo passando mal Pra conseguir A Nekorobi, velho Beleza, cara Já vamos tacando aqui Opa Ah é Deixa eu colocar Uma equipe Bash Mano Pior que ainda Assim Tá hard, hein Beleza Bora tacar aqui Difícil de todos esses personagens Eu deixei só o Sanji ali Porque ele é bem forte Tabe, galera Agora sim, mano Ó o XPzão ali 770 Beleza 787 de dano Caraca Tá aumentando muito o dano A Nekorobi Tá ficando potente, velho Brabo 869 Agora eu quero ver, velho A gente simplesmente Amassa esse boss Tirei Coloquei E apareceu também A porcentagem aqui Do mítico, velho Por algum motivo Ó, foi pra 0,013 Tava só ponto de interrogações Tá, a gente já tá com Sanjizinhos aqui Vamos voltar lá pro spawn Cara, eu quero fazer Esse Sanji Solid Gold Mano Vamos fazer ele assim 75% E Cara, por favor Veio GG Conseguimos agora Um Sanji Com Solid Gold Mano, o bicho é brabo, tá? O bicho é muito forte, velho Bora focar um boss mais forte Vamos tentar derrotar Aquele Mihawk lá O Mihawk não, né, mano? O Barba Negra Ele fica bem aqui atrás Eu acho que deve ser Aqui, né? Porque é tipo O boss máximo Não que nada, cara É aqui, ó Aí Aí chamam ele Bora focar, mano Tentar derrotar ele, velho E a Nami ficou Super Saiyajin Simplesmente isso, né, velho? Cabou O personagem virou Super Saiyajin, cara Como assim? Mano Tamo derrotando o Barba Negra Cara Dropa aí, né? Um bilhão aqui de Yen No mínimo Por favor, né? Na moral, mano 18kzinha aqui Falta pouco, velho Mais alguns hits Eu tinha que resetar aqui os atajos Mas tudo bem, velho Ok Agora a gente tá com 263 Brabo demais Mano Vamos gastar isso aqui tudo Porque eu quero gostar, mano Na moral Vamos chegar aqui Agora eu quero ver Eu não ganhar mais uma Niko Robby, velho Não é possível isso daqui Não é possível que seja tão difícil assim, mano Juntamos muito dinheiro agora Caraca, galera Conseguimos aqui a Niko Robby, mano GG Já foi uma, né? Deixa eu aqui pegar, mano Já vou equipar Porque esse personagem é muito forte Tá ligado? Se nisso Caraca, foi mais de um, mano Caraca Foi três de uma vez Só porque a gente falou Que tava precisando, mano Que isso, cara Beleza Bora continuar aqui abrindo, né? Acabou nosso Yen Ah, não, galera Acabou nosso Yen De novo, mano Mas em troca disso Dá pra fazer uns 500 Sanji Shine Pelo menos, né? Eu diria que é eles Shine, cara E vocês aí? Mas, ok Vamos fazer agora um time full Sanji Shine Ó, GG demais, cara Tá com esses personagens aqui, ó Tudo 75% Aí vem aqui, ó Vou fazer outro ao mesmo tempo Pior que dá também Pra fazer outros ao mesmo tempo Vamos fazer aqui 75% Ok, cara Bora craftando Equipe Bash Nossa, véi 405 de dano Já finalizamos aqui o nosso time Digamos assim, né? Agora, bora upar, mano Eu não sei se eu continuar aqui upando Essa Nicarab vai valer a pena Tá Eu acho que vale muito a pena ainda, mano Então vamos continuar aqui, ó 935 967 de dano Mano, que isso Vou deixar um K Ok E esse agora Eu vou deixar também Perto aí De um dano, né? Vamos ver aqui É, realmente Copençal para os mais fraquinhos Igual no Anime Fighters Tá ligado? Vai upando os mais fracos Até o mais forte Velho Agora, colocar bastante personagem aqui, né? No mínimo Mas foi bastante, mano Porque A gente tava com 250k E gastando de uma vez Agora eu acredito Que até esse Possa ficar com 1k de dano, mano Sensacional, né? GG Isso daqui agora 900 de dano Ok Falta só mais um pouquinho, velho Nossa Faltou muito pouco Pra colocar Com 1k de dano Mas, beleza Agora a gente tem 2 personagens, né? Com quase 1k de dano, mano Olha isso 984 Outro 410 Outro 410 Cara, da hora Depois a gente tem que fazer Uma Nicarob Solid Gold, né? Que ainda dá pra fazer Vamos agora colocar Pra atacar o Doflamengo Pra testar essa força aqui De todos os personagens Agora upado Mano A gente tá derretendo O boss, velho Que isso Vou colocar aqui O autoclicker Só o DPC Que tá meio baixo, né, mano? Parece que, tipo O DPC aqui É muito baixo, velho Eu chutaria aí Que era pra gente Tá, tipo Pelo menos Com 500 de DPC Sabe, galera? Pela soma De todos os personagens Aqui e os danos Era mais ou menos isso, cara Mas, beleza, né? E agora Vai ser a nossa nova evolução, mano Esse jogo tá bem da hora Vamos continuar jogando Vai ir farmando nele Tá sensacional, cara Bora em busca do secreto, né? Porque em todas as áreas Tem um secreto E aí